Música Alô, alô galera do podcast Sem Limite A gente tá aqui hoje no nosso décimo episódio Temos um convidado muito especial Com uma mensagem forte Que eu tenho certeza que vai tocar a vida de vocês Eu sou a Dani Cunha E eu sou o pastor Renan Lopes E estamos recebendo hoje Um convidado ilustre Um príncipe de Deus Que o Senhor tem levantado nessa nação É um dos jovens pregadores Que tem influenciado toda uma geração de jovens E ele não é só um jovem pregador Como ele também é um profeta Tem uma história muito linda E Deus usa ele demais Tanto nas revelações Quanto nas profecias Quanto na própria palavra de Deus E que tem uma história incrível pra vocês Tem percorrido aí o Brasil e alguns países E hoje nós estamos tendo a honra De receber aqui eu e a minha mana Dani Cunha O ilustríssimo pastor Lucas Rafael Amém Boa tarde a todos Ou boa noite É um prazer estar aqui no podcast Sem Limites Obrigado Dani Obrigado pastor Renan É uma honra É um privilégio É uma honra pra gente também E eu gosto de reforçar Pra todos aqui Duas coisas importantes Um Por que que somos o podcast Sem Limites Porque a gente É sem limite pra conversa É sem limite pra edição É sem limite pra pergunta É sem limite pra mostrar a verdade E também é sem limite pra deixar o nosso convidado Muito à vontade Então o grande objetivo do nosso podcast É sempre ter uma boa conversa É sempre poder trazer a história de quem vem pra cá Porque agrega pro nosso público E trazer sempre aquela mensagem de Deus Principalmente pros jovens Então você eu tenho certeza que essa conversa vai ser ótima Porque você conversa muito com eles Então Eu creio Eu creio Que assim seja que possa ser um momento de edificação Amém A todos que assistirem Amém Gente Gente, nós estamos aqui tendo a honra de receber o pastor Lucas E ele é de São Paulo, não é isso? Sou de São Paulo, São Mateus, Zona Leste Terra boa, Zona Leste Já tive muito lá, Dani Pegando naquelas regiões E pra gente começar aqui a nossa conversa O nosso bate-papo Eu queria saber Eu queria que você contasse, na verdade, pra nós Um pouco da sua história A sua origem Como é que você começou Sua igreja, sua família E aí a gente vai já elaborando aqui Algumas perguntas Eu sei que Dani deve estar aí com algumas coisinhas Algumas pérolazinhas pra soltar E é ótimo Vamos pra cima, né? Bom, eu tô com 20 anos hoje Jovem, muito jovem E eu comecei a pregar com os meus 6 anos de idade, né? Os meus pais são pastores Presidentes de um ministério em São Paulo E quando eu tinha 5 pra 6 anos Eles ainda não eram pastores presidentes Mas meu pai já era presbítero Minha mãe missionária E aí, filho único, né? Cresci na igreja Como nós costumamos dizer Berço evangélico E foi algo que gerou, assim Com uma naturalidade Que eu não sei descrever Não foi o meu pai que chegou em mim E disse assim Eu quero que você seja um pregador Não foi minha mãe que disse Nós queremos que você seja um profeta Eu, como criança Simplesmente virei pros meus pais E disse Eu quero pregar Uau Eu quero ser usado Uau Foi algo muito natural mesmo Mas assim Pra minha mãe E pra o meu pai Não foi tão novidade Porque eles contam que Ainda quando minha mãe Estava gestante de mim Deus usava os profetas sempre Pra dizer Você tá gerando um profeta Uau Você tá gerando um homem de Deus Então eles meio que Esperavam que em algum momento Iria acontecer Mas acredito eu Que eles não esperavam Que seria com seis anos Com seis anos de idade Uma criança de seis anos Quer brincar Assistir Correr e tudo mais Não, isso é interessante Não te cortando, mano É que A gente tem uma certa semelhança Eu tô aqui já Na primeira fala aqui Já Já nos identificamos muito Porque eu comecei a pregar Com sete também E Eu também vim de uma família De um berço Meus pais Meu pai e minha mãe Já eram obreiros Da casa de Deus Me criaram Os caminhos de som Inclusive, Daniel Eu morei Na minha infância Praticamente Uma boa parte da minha infância Morei atrás da igreja Nós morávamos na casa Do zelador da igreja Então, ou seja A igreja Antigamente tinha muito isso Tinha a igreja E atrás da igreja Tinha uma casa Que no caso Era a casa do zelador Então a gente morava Na casa do zelador Meus pais Além de trabalhar fora Zelavam da igreja Então a minha infância Também foi assim Diretamente Envolvida com a igreja Eu falo que eu estou No altar, irmão Desde literalmente Desde que eu nasci Eu brincava na igreja De criança Quando eu era criança Eu brincava de culto E dentro da igreja Então era tudo assim Que onde eu morava A igreja era uma avenida principal Então a gente não podia ir para a rua Então a gente brincava ali Na igreja No pátio Eu lembro Que Como você falou Que o teu ministério Começou desde o ventre Deus já falava E comigo também Foi a mesma coisa Eu lembro que minha mãe Ela Dizia, né Meu pai e minha mãe Diziam que Deus usava Os profetas também No ventre Eu ainda sendo gerado Para dizer Que eu seria Um homem de Deus Que eu seria Um pregador do evangelho Com três anos de idade Eu tenho uma experiência Que meu pai conta também Muito bacana Ele falou que Tinha acabado um culto de Santa Ceia E meu pai Nem se eu brilho Meu pai tocava também Bateria, né Aí meu pai falou Que eu acabo o culto assim Ele sentou no sofá Eu corri no colo dele E falei assim Pai, quando eu crescer Eu quero ser igual ao senhor Pastorista E baterista Imagina o orgulho do pai Ouvindo isso do filho, né Aí eu tô aí Tô aí nessa caminhada aí Olha que bem Mano, de fato Nós temos uma identificação Verdade De fato, de fato Comecei assim também Aí com seis anos Eu comecei a pregar Na verdade Eu até já contei Alguns podcasts disso Eu comecei cantando Na verdade Eu comecei cantando Vai ter que dar uma palinha Não façam isso Gente, não façam isso Mas aí eu entendi Mesmo como criança Que esse não era a minha vocação Não era a minha chamada Aí eu parti pra pregação E aí o meu primeiro DVD Que antigamente Hoje em dia é YouTube, né Mas naquela época era DVD Primeiro DVD Eu tinha sete aninhos Preguei com a gravata do meu pai A gravata era maior Do que meu peitoral Olha, e você gravou o DVD O primeiro DVD de pregação Sim, eu vou ver se eu acho Um pedacinho Mando pra vocês Vocês colocam aí Que legal, gente Assiste, deve ter lá em casa ainda Que bacana E aí, estamos aí, mano Até hoje Pra glória de Deus Eu tenho que soltar Eu tenho que soltar Uma pérola aqui também Eu também cantei um pouquinho Canta Só que aí eu Eu entendi que Deus Pastor Renan canta até hoje Que eu já lhe vi Não, não Eu grito, né Eu grito Não, e canta adoração Canta corinho Toca bateria Completo Não, é muito bacana, gente E aí você, Lucas Você começou aí sete anos Já estava gravando DVD Ou seja, já tinha uma mensagem Um rumo de mensagem Vamos dizer assim, né Porque a gente acaba Você que é um grande pregador Acaba pregando Sobre muitas coisas diferentes Mas é normal Me corrija se eu estiver errado Que exista um estilo Né Então assim A pessoa vai criando O seu próprio estilo Vai se identificando Com certos temas E provavelmente Deve acabar de um jeito ou de outro Mesmo sem querer Focando Nesse caminho Você diria que aos sete anos Você Já tinha o rumo De hoje Do que você prega hoje Não Não era a mesma coisa Entendi Até porque, Dani Quando você é um pregador De sete anos Seis, sete anos Você não prega algo Que você monta Acho que você vai concordar comigo No meu caso Quem me auxiliava A montar o sermão Era o meu pai Meu pai Já um conhecedor da Bíblia Sim Eu lembro que meu pai Sentava comigo Com a Bíblia E ele montava o esboço E ele dizia Você vai falar assim Vai falar assim Vai falar assim Porque assim Uma criança Aos seis, sete anos Por mais que ela seja inteligente Ela não tem uma mente desenvolvida Para montar um sermão Uma mensagem Tópicos Conclusão E tudo mais E aí meu pai Me ajudava Me auxiliava E eu lembro Que eu era bom De memorizar Eu sou bom até hoje Nisso Fala assim Fala assim Desse jeito E aí eu Assim Eu fui adquirindo Uma mente De um pregador Muito mais velho Assim Com doze Para treze Quatorze Que aí então Eu fui adquirindo Um estilo mesmo Dos meus seis Aos meus doze Para treze O meu estilo Era muito parecido Com o do meu pai Assim Eu digo que eu sou Uma mistura do meu pai E da minha mãe Porque o meu pai Ele é pastor Ensinador Então ele prega Tem uma palavra muito sábia Mas é aquele pastor Que prega bem calmo Tranquilo Ensinando Já a minha mãe É aquela irmã perigosa Do coque Sabe Conhece essa irmã Perigosa do coque É minha mãe Minha mãe Quando abre a boca E fecha os olhos O céu desce É aquela que Deus Dá o sonho Dá o detalhe Dá a cor Dá o dia Dá a hora Deus usa muito minha mãe Então eu peguei O jeito de pregar Do meu pai E o lado profético Da minha mãe Porque essas pregações São muito fortes São Não que a pregação Didática Calma Não seja Mas eu tive a chance De olhar algumas E vejo Realmente Poxa que bem É bacana Eu posso te dizer Que o Lucas Ele é um pregador Avivalista Como você disse Se a gente fosse assim Acho que Denominar um estilo De mensagem Acredito que você seja Essa veia O cara avivalista Onde vai Deus usa Com o batismo Espírito Santo Aquele mover Do espírito Além de uma palavra Além de uma palavra Inteligente É carregado De uma unção Aquilo que a gente Aquilo que quem Quem está assistindo Não entende Um pouco É o som Uma energia Do espírito Então eu acredito Nisso aí Eu sou suspeito Que eu sou fã A gente Nasceu do fogo Somos do fogo Nós morrendo fogo E é isso aí Isso é que é o mais importante Então você pregou Sem parar Até hoje Basicamente Sem parar Sim Para a glória de Deus Nunca me afastei Dos caminhos do Senhor Já tive os meus declínios Como todo jovem tem Em algum momento Da sua vida Mas eu nunca Me distanciei Inclusive Eu tenho até uma pergunta Que eu vou te fazer Daqui a pouco Dentro dessa área Da juventude Mas antes de fazer Essa pergunta Posso fazer uma pergunta Aqui, Dani? Claro Você disse que O seu contato Assim Como pregador O seu primeiro contato Como pregador Então partiu Fluiu do seu pai Então essa veia De pregador Da palavra de Deus Ela veio do seu pai E você disse Que a sua veia profética Você acabou ali Herdando Absorvendo a sua mãe E quando foi A partir de qual momento Você entendeu Que você tinha Esse ministério profético? Porque o Lucas Ele é um pregador Para que a nossa galera Aí possa entender De repente tem alguém Que eu sei que é raro Mas possa ter alguém Que ainda não conheça O Lucas Ele além de ser pregador É um cara que Deus usa muito Na profecia Na revelação E ele é um cara De fato diferenciado Assim como Passou aqui o pastor Leonardo Salle A Zete Outros profetas de Deus É aquele profeta Que Deus dá detalhe Dá nome Que Deus dá data E eu admiro muito isso Eu gosto do ministério profético Então eu queria te perguntar A partir de qual momento Ali da sua vida Da sua trajetória Se foi ainda na infância Se foi já um pouco mais velho Da onde que partiu O entendimento Eu sou um profeta Pastor Renan Eu me lembro Como se fosse ontem Porque é algo marcante Uau É algo marcante Foi aos meus 14 anos de idade Cara Eu comecei a pregar com os 6 Mas Deus só foi me ativar Na área profética Foi te moldando primeiro Aí depois te ativou Só aos 14 Uau Até porque assim Dos 6 aos 13, 14 Você não tem aquela mente Aquela noção E eu via muito DVD de pregação Pregação, pregação A minha escola Assistindo DVDs Foi os Gideões Gideões E nos Gideões Os DVDs eram o que? Pregações Pregações Palavra, palavra, palavra Até que eu me mudei Para São Mateus Que é onde eu moro hoje E lá tem uma vigília Tinha uma vigília Não tem mais Que era chamada A Vigília do Caldeirão Só pelo nome Dá para vocês imaginarem Essa vigília aí é brava Era um encontro de vasos e profetas Eu acho que semelhante A Vigília da Celebraia Aqui do Rio Sim, sim Era a Vigília do Caldeirão Lá de São Mateus E lá eu conheci os profetas Os profetas que Deus usava De uma maneira extraordinária E então Eu tive o desejo De ser usado Eu vi e falei Cara, eu sei que eu prego E eu amo pregar A palavra é tudo Mas eu quero isso Quero que Deus me use Dentro disso também E passei a buscar E não demorou muito Para que Deus me ouvisse E me atendesse E partisse a me usar nessa área Entendeu? Tanto que até hoje Eu recebo muitas perguntas No meu Instagram Como por exemplo Como eu faço para ser usado É, eu ia fazer essas perguntas Aqui para você também Como eu faço para Para Deus me usar Em revelação também E eu falo o básico Que a Bíblia nos ensina A Bíblia diz Quem pede recebe Quem busca encontra Quem bate se abre Basta você pedir Buscar e acreditar Que uma hora o dom Virá sobre você Os dons foram criados Justamente para que nós Possamos adquiri-los Através da oração Da busca Da consagração E eu busquei Mas eu paguei o preço Paguei o preço Para que Deus me usasse O que você chama Deus Deus eu quero isso Eu quero ser usado Porque eu sempre Eu lembro que foi uma caravana Uma caravana de São Paulo Para um congresso Que eles fizeram lá Em Petrópolis Era congresso de jovens Jovens e adolescentes Eu fui pregador De um dos dias E aí lá Deus me usou Para uma mulher grávida Isso é a primeira vez Primeira vez Inclusive esse vídeo Tem no Youtube Você acredita? Só que eu vejo Eu sinto vergonha Porque Sabe A dicção era outra coisa A oratória era outra coisa Era uma criança Mas assim Com uma vontade Sabe De profetizar Uma vontade De ser usado por Deus E como foi Esse primeiro episódio Conta pra gente Porque A gente fala Só pra você entender O porquê dessas perguntas Como disse o pastor Renan A gente teve aqui Com a missionária Zete A gente teve aqui Com o pastor Leonardo Salle E conversamos muito Também de dons Com o missionário R.R. Soares Uau Tivemos a chance também Tivemos a honra Poxa E a nossa pergunta É sempre a curiosidade Que eles querem ouvir Como acontece Mas Aí às vezes Até teve uma pergunta Que a gente acabou fazendo Pro Leonardo Salle Que era Você usa ponto? Porque as pessoas Elas Elas têm essa curiosidade Então se você puder Nos ajudar Assim Primeiro A sanar a curiosidade E segundo A falar o que você falou Que é muito importante Pra quem busca Pra quem deseja Isso que busque Da forma como você fez Você pagou um preço Mas você obteve O que você buscou Claro Como foi então Essa O que eu acredito Eu ainda Tô começando Eu ainda tô dando Os meus primeiros passos Assim Ministerialmente falando Mas o que eu acredito Dentro da minha concepção É que isso varia muito De profeta Para profeta Perfeito Eu já ouvi De alguns profetas Que eu respeito muito Que eles Apenas vêm De outros Eu já ouvi Que eles vêm E ouvem Comigo Eu tanto vejo Como eu ouço Como eu também Sinto dentro de mim E o Espírito Santo Testifica Nós temos algo Chamado discernimento Do Espírito E esse discernimento Ele nos faz entender O que é Nossa cabeça O que é Nossa voz O que é Nossa percepção E o que é O Espírito Santo Agora Eu não consigo Te explicar Como é Esse discernimento Claro Não É você tem É algo muito particular De cada um Aí entra no campo Do mistério É o mistério de Deus No caso específico Como você me perguntou Dani Desta revelação específica Eu não vi Nem ouvi Eu senti E eu estava em um momento Muito tomado de Deus Ali no calor da mensagem E eu tive certeza Eu tive certeza Eu tive convicção E eu coloquei aquilo Pra fora Mas eu confesso Que após entregar aquilo Eu fiquei em choque Eu falei assim Meu Deus É minha primeira viagem Eu entrego uma revelação Se eu errei Eu não volto nunca mais Tu poderia estar cancelado E aí eu terminei a mensagem E fiquei naquele nervosismo Meu Deus do céu O que que eu fiz Era melhor ter ficado Era uma mulher Grávida Era uma mulher gestante E Deus me deu algo Sobre o filho dela Que estava morto Dentro da barriga Olha E eu fiquei Meu Deus Se estiver vivo Se estiver mexido Antes do culto E como fala isso E aí aquela apreensão Mas quando terminou o culto O pastor da igreja Trouxe ela Até a mente Assim A minha ovelha E ela comentou comigo Antes do culto Que ela estava Tendo a sensação De que a criança Não tinha se mexido mais Estava preocupada com isso Foi Deus na sua boca Aí eu ganhei o dia Ah Caí tu fica forte E aí eu gritava Na oração Deus eu quero mais Porque depois que Deus Te usa a primeira vez Não Aí tu quer mais Tu quer se aprofundar Lógico Você quer mais Você quer mais Eu me lembro A primeira vez que Deus Me usou em um detalhe Assim Um pouco mais forte Foi em Belo Horizonte Congresso de Jovens Eu estava pregando E aí No meio da mensagem Sabe no ápice da mensagem Que Deus toma Os irmãos Naquele movimento do espírito Me interromperam Me interromperam Uma moça me interrompeu E ela veio chorando Chorando Disse assim Pastor É pregador Peraí E como eu ainda Era uma criança Ela até se referiu Ao pastor da igreja Ela interrompeu a mensagem Mas falou com o pastor da igreja A minha irmã Caiu no mistério Caiu no poder de Deus Mas ela está grávida E ela já tinha perdido Um bebê Agora eu estou com medo De ela ter perdido O bebê de novo Tipo Eu acredito que Não foi uma queda Tão grave Assim A ponto de ter Que interromper o culto Talvez naquele poder Sabe quando alguém Naquela euforia A irmã se preocupou Ela caiu Ela está grávida Bateu a barriga Ora por ela agora Em nome de Jesus O pastor me deu um sinal E falou Siga filho Eu falei Traga ela aqui Vamos orar por ela agora Aí ela foi Buscou a irmã A irmã veio com a mão Na barriga Os irmãos ficaram de pé Estenderam as mãos E eu comecei a orar Apenas orar Senhor Visita essa criança Não deixe que nada Aconteça com ela Dê o livramento Dê vida Aguarde Proteja E no meio da oração Eu senti uma convicção Muito grande E eu disse assim Tudo isso É porque quem está Nesse ventre aqui Vai ser um grande profeta E pregador do evangelho Olha só Eu deixei claro ali Com a minha fala De que era um menino A criança Sendo que ninguém Tinha me dito nada Ninguém tinha te falado Eu só falei E aí a igreja Explodiu Naquele glória Naquele mistério Só que ela ainda não sabia O sexo da criança Você está me entendendo? E aí Oramos Tudo mais Terminei de pregar Jesus batizou Com o Espírito Santo Salvou Foi algo lindo Quando eu entreguei O microfone Eu caí em si Eu falei O que que eu fiz? Se não for menina O que que eu falei? E detalhe Era a minha primeira vez Em Belo Horizonte Um congressão Assim de jovens E tal E aí eu fui pra oração Falei Jesus se for menina Muda agora Entra lá Agora Modifica Faz alguma coisa Em nome do Senhor Jesus Gente E assim Com muita alegria Que eu digo isso Passado algum tempo Entrava em contato Comigo no Whatsapp E era essa mãe Era essa mãe E ela entrou em contato Pra dizer Nasceu um menino Pra glória de Deus E eu coloquei O nome de Lucas Henrique E ela disse Que foi até Uma homenagem Por Deus ter me usado No dia Olha só Lá na igreja Ou seja Você marcou Você falou algo interessante No seu testemunho Que você disse que É uma convicção Você entende O recado de Deus Pra alguém Por conta da convicção Que é gerada No teu coração E como a Dani E como a Dani disse A gente Esses dias Batemos o papo Com o R.E. Soares E a fé É algo incrível Cara A fé Ela não é um sentimento E a fé Também não é Uma emoção A fé É uma Certeza A fé É uma decisão Ou seja A fé É uma convicção Aí Hebreus no capítulo 11 Versículo 1 Diz que a fé É o firme fundamento Das coisas que não se veem E a prova das coisas que se esperam Então Quem 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 caminha Né Quem caminha Em ambientes de fé Ele é carregado De uma convicção De uma certeza É o que Pedro Ele fez Com o coxo É A ti te digo Levanta Toma tua cama e anda Ou seja Cara O cara não sabe Se o cara ia andar Né Levanta E anda Então tipo assim É uma certeza Isso Isso me lembra Algo que todos os pregadores Já falaram E falam Abraão ao pé do monte Nós subiremos Adoraremos E retornaremos E retornaremos É fé Ele dizia que ele Iria retornar com o filho Mesmo sabendo que o cordeiro Que Deus havia pedido Era o filho Era o filho Sensacional É totalmente isso Então fé Fé é uma decisão Uma vez eu vi Eu vi uma Eu vi uma Um amigo pregando Ele deu uma definição Sobre fé Ele falou assim Fé É você É você Não ver o chão Como se você estivesse ali Na ponta de um abismo Mas você colocar o pé Na certeza que Deus Vai colocar o chão Uau Então tipo assim É mais ou menos Uma definição do que é fé É você estar num ambiente Incerto Mas com a certeza De que Deus pode fazer Ou seja A fé é você colocar o pé E Deus colocar o chão Então O certo é não Vai colocar o chão Para depois eu colocar o pé Põe o pé Põe o pé primeiro Põe o pé Isso aí É a certeza Não Eu sei que vai Foi o que aconteceu Na passagem da tempestade Quando Jesus já andando Por cima das águas Jesus disse assim Pedro Pedro disse Se é tu mesmo Manda-me E ter contigo Aí Jesus disse Vem Aí Pedro ouviu a voz E falou assim Eu vou Aí ele foi E botou o pé na água Aí a Bíblia disse Que ele andou Sobre as águas Ou seja É a certeza Aí ele Ah mas Pedro afundou Beleza Afundou Mas andou Mas andou É que tem gente Que prefere falar Andou mas afundou É Não mas ele andou Afundou mas andou É Ele só afundou Porque perdeu o foco É o que acontece Outro homem na Bíblia Que andou Não existe Ninguém na história Que andou Sobre as águas Mas aquilo né Ou seja Se você não tem fé E não se arrisca Você não vive coisas Que você nunca viveu Isso é uma mensagem Fenomenal Pra gente passar Pro nosso pessoal Porque a gente fala E é uma mensagem Que vai além Só da fé Ela é Ela é aplicável Pro dia a dia Então a gente vê Muito hoje Pessoas com dificuldade A gente trabalha muito Com capacitação Eu e o pastor Renan Então a gente busca Dar ferramentas Pras pessoas Pra mudarem de vida Pra tentarem Pra aprenderem Alguma coisa Então só que Nesse processo Também geram As pessoas Ficam com muitas dúvidas Mas será que eu vou conseguir Eu tô fazendo um curso Será que eu vou arrumar um emprego Então é muito importante Essa mensagem Que você falou Pra todos os aspectos Da vida de alguém E eu falo muito isso Às vezes eu falo Tá com medo Vai com medo mesmo Mas você é um maior Exemplo De que é o que você falou Você Falou Sem Na sua cabeça No começo Você não tinha a certeza E isso ainda te bateu Uma insegurança Será que eu falei Coisa errada? Claro Mas isso não te impediu De continuar E o que não me impediu De continuar É justamente a fé Exatamente A fé na verdade Ela é uma Ela é É você não saber Como Deus vai fazer Mas você saber Que ele vai fazer Você sabe Que ele vai fazer Então é Acredito que Eu acredito que O ministério profético Ele não existiria Se ele não andasse Alinhado Aparelhado Ali com a fé E eu acredito assim Você falou algo Muito correto Dany Mesmo com medo Vai Porque O medo faz parte Do ser humano Claro Todos nós Teremos medo O medo faz parte Claro O que nós não podemos Permitir é que o medo Nos domine Nos domine E seja maior Do que a nossa fé Amém Porque eu acredito Que a fé Foi criada justamente Para combater o medo Perfeito E tem algo que eu costumo dizer Pastor Renan Que o medo Ele te impede De ter amanhã O que você não tem hoje Perfeito O medo te impossibilita De viver amanhã O que você não vive hoje A fé já é o oposto A fé é o oposto Ela é a certeza Do que você não tem Mas você espera Vamos dar um exemplo aqui É bobo Mas dá para alguém entender A linha que nós estamos tomando aqui Tem gente que nunca vai ter Um celular bom Sabia disso? Nunca vai ter um celular caro Sabe por quê? Porque ele tem medo De ser roubado na rua Você já parou Para pensar isso? Não, deixa eu com o meu aqui mesmo Que ninguém quer roubar Tem gente que nunca vai casar Nunca vai ter uma família Porque tem medo De ser frustrado De ser traído De não dar certo De chorar Então se você viver Para o medo O medo vai te colocar Em uma caixa E vai dizer Você não vai passar daqui Mas se você tiver fé A fé bate o medo Te faz avançar Te faz conquistar Te faz progredir Isso é muito forte É uma mensagem Que a gente vai poder levar Uma mensagem sua Que vai nos dar muito orgulho Em poder levar adiante E que o nosso pessoal Escute isso E vai deixar E está sendo registrado Nesse podcast Inclusive A importância A gente entende Cada vez mais A importância Da nossa igreja Quando eu digo Da nossa igreja Da igreja de Cristo Porque a igreja A casa de Deus É o maior reduto De fé e esperança Então quando a pessoa Se sente fraca O que ela faz? Não, eu vou na igreja Quando a pessoa Se sente sem fé Eu vou na igreja Porque Olhando um profeta Como você Vendo Deus usar Eu por exemplo Eu Renan Eu fico muito edificado Eu me sinto muito edificado Quando eu vejo Os mistérios de Deus Deus usando as pessoas Assim como eu sei Que tem gente Que se edifica me ouvindo Ou vendo Deus me usando Na palavra Eu também fico Eu me sinto muito edificado Quando eu vejo Deus usando pessoas Então Eu acho que Isso faz jus Ao que nós estamos A nossa vida A nossa história Eu disse Acho que já disse Em algum podcast Que Deus nunca nos levanta Só por nos levantar Deus quando levanta Um pregador como você Um profeta Deus quando me levanta Deus quando me levanta Uma danicunha Para fazer o trabalho Que ela tem feito O propósito sempre Não é sobre nós Uau É sobre o que É o que nós podemos fazer Através dele Do nome dele Então não é sobre nós É sobre Nós somos instrumentos Em tudo ele é glorificado É isso E é isso aí mesmo E Mas esse é o segredo Quando nós fazemos Pensando em nós O negócio não flui E tem um detalhe Infelizmente hoje Não só dentro da igreja Mas em todo segmento Sempre tem o lado bom E o lado ruim Infelizmente No nosso segmento Existem muitas pessoas Que acabam Profanando o profético Eles acabam É Sim É Deixa eu aqui Lembrar uma palavra Eles acabam Banalizando o profético Porque tem gente Que de fato Usa o lado profético Na ideia De se beneficiar A custo da fé Ou seja É o mercador da fé Ou seja O cara está ali Com um ponto no ouvido Que eu acho Acho raro Mas hoje tem Tem aplicativo Mas hoje em dia Não se duvide de nada Tem aplicativo A pessoa pega um aplicativo ali Joga no Google No nome da pessoa Pega a rede social Então a gente sabe Que tem muitas pessoas Que acabam Banalizando isso Com certeza Levam pro lado Então justamente Isso é difícil Porque todos nós Acabamos pagando por isso É Porque quem é sério É igual policial Cara Eu vou te falar Professor Renan Lá no meu canal do Youtube Eu coloco alguns vídeos De revelações Em quase todos os vídeos Tem alguns comentários assim É Eu acho bonito Mas eu não acredito mais Mas eu não acredito Porque eu vi isso Eu vi aquilo Eu passei isso Eu passei aquilo E nós acabamos pagando Por todos eles É verdade É igual Como eu disse aqui O policial Cara Eu acredito Porque eu conheço Muitos policiais sérios Que levam Ali o trabalho A profissão De uma forma Muito exemplar Mas tem meia dúzia De policial Corrupto Que todo mundo Acaba sendo corrupto É taxado Por causa De um ou de outro Eu vou dizer Política Eu estou Vindo aí nesse desafio De representar A nossa galera Poxa Tem gente que diz Ah Você não pode Se misturar com a política Porque é o meio sujo É porque Todo mundo é corrupto Que não sei o que Tem homens de Deus Mulheres de Deus Pessoas que fazem Um trabalho de verdade Assim como eu conheço A Dani Eu já penso o contrário Eu já penso Que tem que se envolver Bota todo mundo No mesmo sexto Para justamente Fazer a diferença Não E essa é a minha ideia Quando as pessoas Quando eu sou questionado Sobre isso Ah porque Não é porque Apesar que graças a Deus Eu fui muito pouco questionado Porque pouco menos Acho que eu conto no dedo É É o que sempre tem É porque assim Não é porque Aí tem gente que diz assim Não porque todo pregador Que eu conheço Que foi pra política Não foi mais o mesmo Eu falei assim Cara É claro que não é uma verdade Porque eu conheço Homens de Deus Por exemplo Teve com a gente aqui O pastor Marco Feliciano Que Meu Deus Eu sou suspeito de falar É uma referência O cara até hoje Até hoje O cara A gente está até conversando Antes aqui O cara revolucionou Literalmente A itinerância O cara Existem Existem pregadores Antes da era Do Marco Feliciano Existem pregadores Após o Marco Feliciano E a figura dele Dentro da política Também é uma figura É o mais relevante É um dois Melhor dizendo É um dos mais Deputados federais Hoje no governo Mais respeitados Mais respeitados E mais relevante Ele é atuante Literalmente Alguém de confiança E tem o respeito De muita gente Então seja No nosso meio Seguimento Principalmente jovem Porque jovem Ele já sofre um preconceito Que é jovem Você é pregador Mas aí vai dar Pregador jovem E ainda tem mais Principalmente na política Eu acho muito interessante Porque quando a gente Está no meio Da nossa igreja A gente ainda está Muitos podem duvidar Mas são pessoas Que comungam Das mesmas crenças E dos mesmos valores Então por exemplo Você quando você tem Uma revelação Você está provavelmente Dentro da igreja Imagino que em suas Maiorias Ou num ambiente Com pessoas Que cultuam Agora Quando a gente pega O exemplo que o Renan Deu da política E na verdade Eu diria Do nosso mundo Evangelico cristão Para fora Existe um preconceito Muito grande Com relação a nós E esse preconceito Ele é marcado Como a política Ela acaba trazendo E realmente Isso é uma das Das dádivas da política Nós temos 513 parlamentares Em Brasília Somos O nosso país Tem 27 estados Então a gente tem Uma representação Mesmo do que é o Brasil E aí você chega lá Você tem a representação Também do contrário E o preconceito É muito grande Eu dou um exemplo Muito clássico Que é assim As pessoas vão falar Vamos supor Ao deputado João Agora se falar Do deputado Renan Vai ser o deputado Evangelico Renan As pessoas precisam Colocar isso Pontuar Como se fosse Uma coisa assim Ele é deputado Evangelico Evangelico não importa É deputado Entendeu? Ou é o Renan Não é porque Evangelico Que isso tem Eu sou diferente Eu sou uma exceção E é justamente O que a gente acabou De falar aqui Tanto na área profética Que isso em todas as áreas Existem os bons Mas também existem os maus É por isso que O proverbista diz Que os olhos de sua Estão em todos os lugares Em todos os lugares Contemplando os bons E os maus Então seja Em todos os lugares Vai ter gente boa E em todos os lugares Vai ter gente ruim Só que eu Eu acredito Que eu posso Provar Como muitos já provaram Que você pode estar Num lugar Como o Daniel foi José foi Você pode estar Num lugar E não ser influenciado Pelo ambiente que você está Mas você ser Um influenciador direto No ambiente que você esteja Pastor Renan Eu ia falar justamente isso Eu acredito que Isto é essencial Por dois motivos O primeiro A igreja precisa De pessoas lá dentro Também Sim A representando E segundo O Daniel Ele tinha tudo Para comer dos manjares Ele tinha tudo Para fazer O que muitos faziam Lá dentro Mas ele fez diferente E ao fazer diferente Ele foi destaque Revolucionou E se destacou Lá dentro Então eu acredito Que quem é luz Se destaca Por naturalidade Ele não precisa Forçar nada Quando ele chega Debaixo da direção De Deus As coisas acontecem Vai ter perseguição Porque isso faz parte Jesus foi perseguido Quem virá nós Exatamente E resumindo Essa nossa etapa aqui É por isso Que existe a necessidade De Através da fé Deus levantar Jovens Sendo Extremamente usados Por Deus Como você Porque assim como Tem muita gente Que faz as pessoas Desacreditarem Dos mistérios de Deus Existem pessoas Como você Que quando são usados Por Deus Quem não acreditava Passa a acreditar Quem não tinha fé Passa a ter fé Perfeito Então eu Glorifico a Deus Por isso Porque quando eu vejo Deus te usar Igual Deus te usou Há algumas semanas atrás Deus usou ele Num evento nosso Num dia com Deus Deus usou ele Para a mulher Que havia sido presa Cara foi surreal A mulher havia sido presa No dia com Deus lembra Aí Deus usou ele Dizendo que a mulher Havia sido presa Que Deus estava Mudando a papelada Com certeza que ainda tem Um processo pós A prisão E Para não ter dúvida Que era Deus Que estava falando Ele apontou para o marido E falou E o câncer de próstata Cara Aquilo foi loucura Foi surreal Aquele dia ele foi surreal Então Deus curou O cara Revelou A enfermidade Curou E ainda revelou E eu me lembro Que você falou para mim Que ele Estava sentado Com dificuldade de andar Ele não podia nem levantar Quando a gente olhou Ele estava pulando Que nem pipoca No meio da igreja Porque ele estava revelando Ele estava revelando Para o cara E o pastor falando Com a gente O pastor da igreja Falou comigo Cara Se assustado Porque ele é meio velha Ele não pode andar Ele tem dificuldade Ele só fica sentado no culto Porque as pessoas ficam Para ele ficar sentado Então quem olha E quem não conhece Porque o cara está sentado Porque o cara está E eu acredito Que são justamente Esses detalhes Que mostram Para tudo e para todos Que os dons são reais E de que por mais Que exista muita falcatrua Me perdoe a expressão Ainda existem Homens de Deus comprometidos Porque assim Eu creio muito Renan Que o que é de Deus A gente percebe O que é de Deus A gente sente paz Mas eu vou te falar irmão Não testifica só em você Que está se profetizando Testifique que ele está Sendo ministrado Então eu sempre digo Isso para a galera Que nos acompanha Eu falo Deus me deu isso Eu tenho o dom Do discernimento Então eu sei Quando a pessoa está ali Pregando Que a pessoa está falando Algo que não procede Da parte de Deus Quando também eu sei Quando Deus está usando É por isso que eu carrego Algo muito sério comigo Deus ele realmente Me usa Me entregando nomes Datas Endereços Detalhes Mas não é o que eu busco Na revelação Isso é uma consequência Da minha busca Incessante Para a aperfeiçoação Desse dom Mas o que eu busco Em revelações É que Deus ele me dê Detalhes Que não tenha como Ninguém falar É aplicativo É para não colocar É para não colocar dúvida Ou seja É evidência Exato Da veracidade Daquilo que está sendo Corroboração Porque tem muita gente Por exemplo Que enfatiza muito Ah revelou um nome Mas eu penso assim comigo O que muda Na sua vida Eu falar que o seu nome é Renan Pois é Não muda nada Não muda nada O poupa-tempo faz isso É o poupa-tempo faz isso Revelar o CPF Ah Agora sim Eu chegar em você E dizer assim Tem um câncer de próstata aí E ninguém sabe Ele está arrancando esse câncer Você está sendo curado E o cara levantar da cadeira Machar O que ele não podia fazer Pois é É um detalhe Que não tem como Você não entende Eu vou te falar Irmão Eu não Eu não gosto Assim Da galera que fala Ah porque o cara Revelou nome CPF Parará Parará Eu Renan Porque quem fala mal disso Ele sem querer Ele acaba banalizando os mistérios Ou seja Ele bota todo mundo no bolo só Sendo que se Ah Revelar nome Então irmão Vamos para a Bíblia Jesus quando vem Entrou em Jericó Ele viu o Zaqueu Em cima da figueira Ele dizia Zaqueu Chamou pelo nome Zaqueu nunca tinha visto Jesus Jesus também nunca tinha visto Zaqueu Mas quando ele chegou lá Ele olhou para cima Pelo nome Zaqueu Desce de peça Aí a Bíblia diz assim Que ele imediatamente Ele desceu Aí Deus Jesus salvou a vida de Zaqueu Aí tem um outro detalhe Que eu sou apaixonado Jesus quando chamou Nathanael Ele Quando Nathanael foi chamado Na verdade Para conhecer Jesus Nathanael veio Aí quando Nathanael chegou Porque Nathanael não acreditava Que Jesus seria O Messias Enviado de Deus Aí quando Nathanael chegou Jesus olhou para Nathanael Eis aí Verdadeiro israelita Aonde não há dolo Ou seja Um cara que Ele era Ele era íntegro Ele era aquele crente chato Que é correto em tudo É o que Jesus está dizendo Aí o cheque mate Não foi nem dizer Que ele era um cara correto Ele disse assim Aí Nathanael questionou Tu me conhece da onde? O que eu tenho para dizer Para tu dizer que eu sou? Tu tem que me conhecer Lógico Aí Jesus disse assim Eu te vi Tu debaixo da figueira Foi um detalhe Que aí Só Jesus falou isso Eu te vi debaixo da figueira O cara creu Tipo esse caraca Realmente Ou seja Você vê que é um detalhe Que faz a diferença É um detalhe Que faz a diferença Ou seja Não importa se está em cima Da figueira Não importa se está embaixo E quando Jesus disse Ao profeta Vai até a rua direita Que Saulo estará lá São detalhes Ele disse o nome da rua Exato Detalhes Ele revela o que ele quer Mas o que nós devemos analisar Na revelação É a profundidade Do que está sendo falado É o que eu acredito É o que eu acredito E principalmente O que de fato Vai selar O que vai comprovar A profecia Ou revelação É o cumprimento Exato Exatamente Contra fatos Não argumento Porque o que faz o profeta Profeta É o que se cumpre É o que se cumpre É o que se cumpre Perfeito É o que acontece É o que a gente fala Tem gente que fala Eu falo muitas vezes Até papagaio fala Agora o que evidencia O ministério profético É acontecer Aquilo que está sendo falado Aquilo que está sendo profetizado Isso é uma evidência Na vida do Rafael Amém Eu posso aqui testificar Amém Seja Deus louvado por isso Agora vamos caminhar Eu queria para um outro bloco Você Um dos nossos grandes objetivos Aqui no nosso podcast E graças a Deus Isso tem dado certo Para a gente É poder passar A mensagem Para o jovem E você Não só por ser jovem Você Seus 20 anos Ainda tem Uma trajetória enorme E já tem Uma trajetória enorme De sucesso De sucesso Quando eu digo sucesso Não é porque muita gente vê Não De sucesso no dom Da palavra No dom Da revelação Em trazer a mensagem De Deus Então é lindo Ver essa história Agora especificamente Com jovens Toda vez que a gente Tem a oportunidade De entrevistar alguém A gente busca entender Como que as pessoas Conversam com jovens Porque essa é a minha leitura E aí Coloca Ela está aqui Para debate Em muitos aspectos Principalmente Aí vai com pessoas Mais velhas A igreja Ela teve que Mudar muito Para poder conversar Com o jovem A verdade é essa Ela não mudou Os seus princípios Ela não mudou O conceito Mas ela talvez Tenha que Flexibilizar a forma Perfeito E a gente vê isso Porque principalmente Rio de Janeiro Eu vejo isso Quase que diariamente Eu ando muito Em comunidade Então a gente vê Que na comunidade Ao mesmo tempo Que você tem Alguém ali Buscando Fazendo o culto Você tem exemplos Que podem ser Exemplos errados E se o jovem Não tiver Acesso aos bons exemplos O ídolo dele Vira Um tipo de pessoa Que nós Não almejamos Seja Cair para vender drogas Seja Se tornar Eventualmente Um traficante Seja Abandonar Os estudos Então o jovem Ele tem Essa linha Tênue Que se ele não For reforçado E principalmente Dentro dos princípios De Deus Ele pode muito fácil Muito rápido Cair num outro caminho Como é essa Essa sua conversa Com os jovens Você acha que Mudou isso Ao longo do tempo Está mudando E vai mudar mais Ou você acha Que o jovem De hoje em dia Já tem Um destino Uma palavra ali Que já é bem Carregada Para ele Eu acredito Que mudou E o que Deu uma força Para essa mudança São as redes sociais Perfeito Eu acredito Que hoje O acesso A você Ter alguém Como uma referência É muito mais fácil Muito mais fácil Hoje em dia Vamos ser sinceros Aqui Hoje em dia Você se torna Influenciador Para os jovens De uma maneira Muito fácil Basta você ter Meio número De seguidores Ter um bom Engajamento Ter visualizações Que o que você Falar Existem jovens Adolescentes Principalmente Essa galera Mais nova Que o que você Falar Se torna Lei Para eles Esse é o perigo Se torna Referência Se torna Um exemplo A ser seguido Então hoje Eu acredito Que se torna Até um pouco Mais perigoso Até porque Antigamente Os pais Tinham um controle Maior Sobre o que Os filhos Tinham acesso A mensagem Na minha época Mesmo Eu só assistia O que meus pais Deixavam O que eu assistia Era cocoricó Só Aí quando O RR Soares Lançou O Mendinho Eu acho que era Mendinho Não sei se vocês Lembram desse Era um DVD De um pregador Também jovem Dezenho Tudo mais Eu só assistia Isso Davi Matando Golias José Sonhando Então assim Mas hoje não Hoje é bem diferente Então assim O campo é muito aberto Tanto pro bem Quanto pro mal Então Eu sou alguém Se referindo a mim Que sempre peço a Deus Discernimento Sabedoria Para que eu não erre Eu tomo muito cuidado Com o que eu posto Com o que eu publico Com o conteúdo Que eu passo pra eles Porque eu sei que justamente Tem uma geração Me assistindo Que acaba se inspirando Com certeza Em mim Através do que Deus tem feito Então eu acredito que hoje Está mais fácil Mas também está mais perigoso Perfeito Você me entende? Irmão Eu vou falar uma coisa pra você Isso é uma É um assunto muito pertinente E eu quero deixar Registrado isso aqui Porque nós estamos Na era Dos influencers É o que tu falou Hoje A pessoa faz Fazer qualquer coisa Faz algo engraçado Uma dança Alguma coisa A pessoa já vira Uma influência Viraliza Mas é Nessa época De TikTok Instagram E muitas outras coisas Reels Essas coisas Então hoje O alcance Das pessoas Hoje não depende mais De um programa De calouros Na televisão Pra o cara se tornar Uma pessoa em evidência Conhecida Hoje basta um vídeo De um telefone Então É o que eu tenho Buscado hoje Dani É Não só ser uma influência Como eu Como você Nós somos Como a Dani tem sido Pra vida de pessoas Por intermédio da palavra Ou de um bom trabalho Mas o que eu tenho Buscado hoje E isso é uma É uma das coisas Que me motivou A esse meu novo desafio É Pegar essa influência Que Deus tem me dado Pra essa Geração De jovens Principalmente E transformar Essa influência E representatividade Porque Influenciar É uma coisa A pessoa olhar Pra você dizer Esse cara me representa É outra coisa Então a gente precisa Buscar Essa Fazer essa Conciliar A influência Com a representatividade E não é uma tarefa fácil E não é fácil Não é porque Por maior o dom Que Deus confiou em nós Nós somos seres humanos Exato Somos falhos Pecadores Exato Estamos E o povo tá ali Por mais que Eles te sigam Se você errar Pode ser que sejam Os primeiros A te crucificar A te crucificar Os mesmos que Os mesmos que gritaram Osana Os que gritaram Crucifica Então eu não quero Ser apenas Uma influência Eu quero que Essa galera Olhe pra mim Diga assim Cara Ele me representa Então é isso que Eu tenho Buscado E não tá sendo Muito fácil Muita luta Mas Mas a vitória é nossa E você é um exemplo Disso mano Você é um cara Que não só tem Influenciado Mas você me representa Como um jovem Pregador do evangelho Eu olho pra você Eu tenho uma responsabilidade Eu vejo você como um cara Com 20 anos de idade Mas que carrega Uma responsabilidade Muito grande E numa geração Onde as pessoas Influenciam Sem responsabilidade Exatamente Que é o pior É o pior ainda Né Dani? E o pessoal que me segue Dani Sabe que O meu intuito maior Assim nas minhas redes sociais É justamente mostrar Que um jovem Pode ser usado por Deus Amém Um jovem pode viver O extraordinário E eu sempre deixo isso Muito claro Eu sempre coloco Vídeos de pregações De algumas revelações Mas também deixando claro Que eu sou um jovem Que viva a vida Perfeito Jogo meu futebol Quando eu tenho tempo Pra jogar Claro Torço pelo Corinthians Você não tá numa bolha Afasta também A pessoa olha e fala assim Não Eu até acredito Mas eu não quero Essa vida pra mim Às vezes a pessoa fala isso Ah porque eu não Ele não joga um futebol Como você disse Eu joga um FIFA Ele não joga um FIFA Vamos resolver esse assunto Inclusive também A gente vai ter que Desafio tá lançado A gente tem que ter um desafio aí Entre Corinthians e Flamengo e Libertadores Amém irmão? Se prepara Que eu vou te zoar muito Desafio tá lançado Tá gravado aí Tá gravado Vocês vão acompanhar esse desafio no vídeo Vai ser edição especial Pode que as 100 limites Agora desafia Ele sabe que o próximo A gente tá jogando aqui É Vai ser no mínimo engraçado Mas isso é muito importante Agora eu queria falar sobre um outro assunto Que se acentuou muito na pandemia Eu acho que talvez até um tempo atrás Era um assunto tratado com muito preconceito E a pandemia Ela revelou a questão da saúde mental Não que ela não existisse antes Mas falava-se antigamente A falta de saúde mental Ela pode ser manifestada em vários aspectos E muitos deles Se vêem na forma da depressão E antigamente isso era muito Oculto Digamos assim As pessoas tinham vergonha De dizer que tinham Ou de dizer que Que tinham algum parente que tinha E hoje em dia Eu li um estudo Que eu não vou me lembrar agora Mas me marcou muito Que durante a pandemia Mais da metade da população Sofreu algum tipo de problema Relacionado à saúde mental E hoje é um assunto Que tem-se muito conversado Eu já vi pregações suas Relacionadas ao tema de saúde mental E queria entender assim Um pouco de qual é a sua visão Com relação a isso Como você busca exercer esse papel na obra Para ajudar aqueles Que estão com a saúde mental debilitada Queria conversar Entender um pouquinho mais da sua visão Eu entendo Eu acredito assim Todo ser humano Todo ser humano Precisa cuidar dessa área Perfeito Porque nós somos muito sensíveis Então qualquer tipo de situação Que aconteça ao nosso redor Seja relacionada a família Trabalho Ministérios Sonhos Mexe com a nossa saúde Inclusive tem muita gente Que fala que Todo mundo deveria ter um psicólogo Ter as suas consultas E tudo mais Mas assim Eu acredito que o que se fala É uma verdade Que a depressão É a doença do século XXI Eu atendo muitos jovens No meu Instagram Nas minhas redes sociais Que sofrem com isso E realmente Tem muita gente Muito mais do que nós imaginamos Que sofre com alguns problemas Relacionados a isso E a gente nem imagina Porque existem dois tipos De depressivo O que coloca pra fora E aquele que guarda Sim E o que guarda É o mais perigoso É o mais perigoso Porque quem coloca pra fora Tá pedindo ajuda Quem coloca pra fora Tá dizendo assim Eu preciso ser tratado Eu preciso de ajuda Agora o que guarda Ele tenta buscar soluções Consigo mesmo E por muitas vezes O desespero Nos faz Pensar o que nós não Deveríamos pensar Falar o que nós Não deveríamos falar E o pior Fazer o que nós Não deveríamos fazer O desespero é um campo Que o diabo Encontra espaço Pra entrar e trabalhar Eu acredito que Nem todo caso de depressão É o diabo trabalhando Nem todo caso Às vezes é uma questão Muito química Tem gente que às vezes Tá no melhor momento da vida Mas sofre Nós temos um corpo Nós temos uma mente Nós temos um cérebro Nós temos sensações Emoções Mas em muitos casos Acontece Porém Eu acredito fielmente Que seja maligno Ou não A oração Ela é o remédio Para qualquer nível De depressão Ou qualquer tipo De situação Eu acredito nisso Nós temos que sim Nos consultar Com certeza Usufruir dos recursos Da terra Claro Mas a oração Ela reverte Guerras inimagináveis Então Eu conheço pessoas Que estavam Prestes a se suicidar E não foi o psicólogo Que curou Foi um culto Foi uma palavra Que eu vi Você quer ver Eu até me emocionar É quando eu recebo mensagens Ou eu vou pregar Em algum lugar E alguém me fala assim Olha eu estava Numa fase Da minha vida Terrível E eu vi aquela mensagem Sua no youtube E depois que eu ouvi Aquilo Eu nunca mais fui o mesmo Depois que eu participei Daquele culto Eu nunca mais Fui a mesma pessoa Então eu acredito Que sim É algo que nós temos Que dar uma atenção maior Inclusive por isso Eu nunca fui de fazer Muita live Mas ultimamente Eu tenho feito Muitas lives No meu instagram E eu sempre trato disso Porque eu sei Que é algo Que tem afligido Muita gente Mas para cada Enfermidade que surge Sempre tem um novo profeta Com remédio do céu Para se sarar Dessa doença E se tratado Amém Que acabamos muito Caminhando no espiritual Pelo fato de sermos pastores E pregadores E etc Eu penso Dani Que o evangelho Eu quero que Eu quero que fique aqui Bem claro Que eu não estou dizendo Evangelho Quando eu falo evangelho Eu não digo igreja Eu digo Quando eu falo evangelho Eu falo reino de Deus Quando o evangelho Na minha opinião Posso estar errado Mas eu acho que Na minha opinião Uma das principais Um dos principais Resultados Ou um dos principais Efeitos do evangelho Na vida de um homem É a mudança de mentalidade Exatamente Isso eu acredito Pelo que Pelo que eu venho Caminhando aí Nesses meus 27 anos É Eu vi muito isso Eu vi muita mudança De mentalidade Gente que estava Querendo se matar Não quer mais morrer É Pessoas que tinham Um pensamento Completamente É Pra baixo Pra baixo Uma vida depravada Uma vida Desculpa Uma expressão Desgraçada Ali Uma pessoa que Que veio de Crime Que veio da prostituição Que veio com mentalidades Completamente ruins Possa-se dizer E sem dizer Outros Que com Com a mentalidade De fato Destruída Doente Aquela Aquela depressão Aquele complexo De inferioridade Aquela ansiedade Tantas outras coisas Que permeiam a mente De uma pessoa E por intermédio Da luz do evangelho Houve ali Aquela Aquela mudança De mentalidade Aí entra um texto Que eu Aí entra um texto Muito 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 marcante Ainda falando Sobre depressão Que Paulo Paulo diz Esquecendo-me Das coisas Que para trás Ficaram Eu prossigo Em direção Ao alvo Ou seja Acredito que Um dos conselhos De repente Alguém que está aqui Ouvindo a gente Que está passando Essa fase De depressão Até porque a psicologia Diz que a depressão É o excesso De passado Ansiedade É o excesso De futuro Dizem E trazem Essa definição Então Que nós possamos Esquecer De fato As coisas Que para trás Ficam Porque Eu acredito Dani Que o momento Não pode definir Quem eu sou Claro Altos e baixos Fazem parte Da vida De qualquer ser humano Acredito que Como dizem Que a vida É uma roda gigante Acho que de fato É uma roda gigante A única certeza É que ela Está embaixo E em cima Uma hora você está embaixo Toda hora você está em cima E isso Eu quero que Você se atente Nesse momento Porque Principalmente No meio No meio evangélico No meio de ministros Pastores Pessoas que De fato São influenciadores Que as vezes Estão passando Pelas mesmas coisas Quantas vezes A gente não já curou Pessoas de depressão A gente beirando a depressão Quantas vezes A gente não já Ministrou cura De enfermidade A gente está no enfermo Então Isso é muito forte É É Eu acredito muito nisso Dani Então A mudança de mentalidade A cura De fato Trazer essa saúde mental E eu digo Em todas as áreas Não só espiritualmente Mas como também Na sua vida No seu cotidiano Na sua sociedade Vai jogar uma bola Vai fazer um esporte Vai ver um filme Claro Cuide de você mesmo Se cuide Inviste em si Cara Pode fazer a cirurgia Faça a cirurgia Ame-se A crente pode fazer plática Meu irmão É teu corpo É teu corpo Do Espírito Santo Se é pra deixar ele melhor Nossa Então Acredito que isso Esse equilíbrio Esse equilíbrio Esse entendimento É muito necessário E a Bíblia Dois anos Aí ele chega no Egito E quando ele acha Que ele vai se dar bem Porque ganhou Potifar Ele é preso Por algo que ele não cometeu Uau Novamente a mente dele É bombardeada Claro Novamente Mas ele suportou o processo E após isso Tinha uma cadeira Reservada pra ele Lembra Diana Imagine a mente de Ana Com tudo que ela passava Dentro de casa Através de Penina A Bíblia diz Que ela zombava de Ana E Ana não podia gerar Você imagina isso E isso é interessante Lucas Porque Você falou Uma coisa assim Muito interessante Esses personagens E outros personagens Na Bíblia Que passaram Por essa fase de depressão Passaram Que tiveram que de fato Mudar sua mentalidade Em algum momento ali Determinante de sua história Você citou Ana A Bíblia diz que Ana Orava Ela estava tão amargurada Do espírito É bíblico Ela estava tão amargurada Que ela orava Só batendo os lábios Aí o sacerdote Achou que ela estava até louca Sim Falou A Bíblia diz que ela Está bêbada Ela disse não Eu estou amargurada Jonas Beirou a depressão Pô cara Um cara Que foi para dentro Da barriga de um peixe Durante três dias Foi vomitado pelo peixe Na beira de uma praia O cara que profetizou Para uma nação Uma nação inteira se converteu Pô esse cara Era para atacar como Imagina o João Na era de Pátio Ele poderia estar dizendo assim Eu sou o cara Cara Fui para dentro da barriga Do peixe Voltei Preguei Ganhei uma nação A Bíblia diz que ele terminou Hoje dia dele Embaixo de uma Aboboeira Deprimido Pô Aí Pô João É Pedro Elias 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 que se jogou Debaixo do zimbro No deserto Pediu a morte Pediu a morte Você imagina o que é um profeta Pedir a morte Eu quero morrer Coisa que pessoas que estão depressivas Dizem né Não eu quero morrer Eu quero tirar minha vida E a mente daquela viúva Que disse Essa é a minha última refeição Com meu filho Nós vamos comer e morrer Vamos comer e morrer Ela não tinha mais expectativa De vida Eu vou mais longe cara Assim Parece loucura o que eu vou dizer Mas Jesus também passou Por um período De 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 declínio Mental Até porque ele estava na terra Como 100% homem também A Bíblia diz Isso O Getsemane revela isso Porque Eu tenho até uma mensagem Que eu prego sobre isso O Getsemane revela A humanidade de Jesus Que é isso Passa pra mim Esse bolso depois Eu tenho essa mensagem Passa pra mim O Getsemane revela A humanidade de Jesus Ou seja Quando você olha pra Jesus No Getsemane Você desconhece Você fala Caraca O cara que entrou no templo Com um chicote Virando tudo Quebrando a banca O cara era valente Que nem a segurança Do templo E ele chorou Parou isso O cara que andou Sobre as águas O cara que expulsou Demônio O cara que foi engadar Cara Todo mundo tinha medo Do endemoniado Endemoniado Se prostrou Dentro dele Aí tu olha o cara Lá no Getsemane Chorando Pedindo a Deus Pra passar Aquele momento E o cara que suou Gotas de sangue Gotas de sangue Por causa de um estresse físico Clínio Pra extrair de você O melhor detalhe Pra você superar esse momento E você sair desse momento Mais forte Pra curar outras pessoas Nesse momento Perfeito Não Vocês falaram De uma coisa muito forte Que eu acho que é uma mensagem Que nessa conversa A gente tem que destacar Você falou da importância De superar o processo Uau Porque não adianta Às vezes As pessoas Elas tendem A ter a dificuldade De superar O que elas acham De suportar o processo De suportar O que elas acham Insuportável Tanto que A manifestação De alguém Querendo tirar a vida De alguém É alguém Que provavelmente Olha pra um contexto E fala Eu não suporto Viver Com isso Então A importância De suportar O processo Também É uma mensagem Muito importante Tem a cura Mas até o momento É aquela história Deus revela o propósito Mas ele não diz No tempo O tempo é dele E ele não diz O tamanho do fardo Que você vai carregar Pra chegar lá Mas Perfeitamente Eu acredito assim Dani Tem momentos Que ele pode Te poupar do processo Mas ele não vai fazer isso Exato Porque o processo É fundamental É fundamental Pra que você viva O que ele tem reservado Pra você Perfeito Por exemplo Quando ele Disse em Marcos 435 Passemos para o outro lado Você acha que ele já não sabia Da tempestade que ia se levantar No meio da viagem Ele sabia Claro E agora me responda uma pergunta Ele tem prazer com medo de alguém? Não Tem prazer com aflição de alguém? Não Não tem Então ele tanto sabia da tempestade Como sabia que ela geraria Todo aquele alvoroço na embarcação Ou seja Ele poderia poupar os discípulos Daquilo Sim Mas tem horas que ele não vai poupar você Da tempestade Ele prefere passar com você No meio dela Do que te poupar dela Pra te ensinar algumas lições Pra que você suporte aquele processo Perfeito Por exemplo Uma outra coisa que eu prego também Quando Davi enfrenta O urso e o leão Em qual momento que a Bíblia Diz que eles surgiram? Quando ele estava Apacentando os rebanhos Pera aí O que representa Apacentar os rebanhos? Representa algumas coisas Primeira Submissão Ele era submisso ao seu pai Segundo Trabalho Ele era alguém que trabalhava Ou seja Ele estava sendo Obediente Estava trabalhando E quem conhece a Bíblia Sabe que mesmo no pasto O que Davi mais fazia? Cantava ao Senhor Dedilhava a sua harpa Louvava ao Senhor Então imagine comigo Dani Ele estava obedecendo Trabalhando Adorando Pois é E é nesse momento Que Deus permite Um urso aparecer na vida dele Muita gente fala Como pode né? Ele estava Obedecendo Adorando Trabalhando E é nesse momento Que o leão chega E aí imagino eu Ele pensando assim Pera aí Eu estou fazendo tudo certo E agora que está tudo errado? Aí vem a descrença generalizada Se eu faço tudo certo E vem Acontece errado Só que aí a cereja do bolo O que que é? Quando que ele entendeu O porquê do urso e do leão? Quando apareceu o Goliath Porque quando o Saul Olha pra ele e fala Você não está apto Ele fala Eu estou Porque eu já matei o urso e o leão Ou seja O processo Nada mais é Do que um preparo Do que um preparo Pra que quando amanhã Os desafios chegarem E você falar Eu tenho bagagem Pra isso Caraca Se ontem não me parou Hoje não vai me parar também Isso é fundamental E eu espero que todos Levem isso pra vida Dani Desculpa te cortar Eu A gente está aqui Está tão envolvente Eu vou te falar Acho que Depois a gente começar A caminhar pro final Eu Estou com uma pergunta Que eu ia te fazer Desde o começo Que eu falei Que eu ia fazer uma pergunta Verdade Lá vem Põe o foguinho Não Eu não vou polarizar Não Só um pouquinho Mas O que que acontece Você é um jovem De 20 anos Né cara É que Eu também sou um jovem A Dani também é jovem A Dani tem essa carinha De barbei Mas ela é uma jovem Com muita maturidade E maturidade Independe de idade É bom deixar isso bem claro Caraca Você tem um tema Né O podcast hoje Maturidade Independe de idade Fundamental Porque as vezes Eu conheço Gente que tem Muita idade Que a mentalidade Eu acredito Não sei se eu estiver errado Maturidade é uma escolha É Você escolhe ser maduro ou não Perfeito Perfeito E a maturidade Ela também Ela vem acompanhada Da vivência Também né Correto Você vai vivendo Você vai assumindo Responsabilidade Eu acredito que Essas responsabilidades Elas automaticamente Também vão te A questão da escolha Você Você escolhe Assumir responsabilidades E Isso vai gerando Maturidade Outra coisa também Que é interessante Que maturidade Também é gerada Na dor No ventre da dor Então Tem sofrimentos Que a gente passa Que eu posso dizer Até precoce Para o amadurecimento Sofrimentos precoces Mas que servem Para o amadurecimento Cara Hoje eu com 27 anos Cara A minha mentalidade É É A respeito de muitas coisas É É tão grande Que tem pessoas Que dizem assim É Tem pessoas Que dizem assim Cara Pô Como é que você É tão novo Pô Você Tem essas atitudes E tal Tudo mais Aquela coisa Resumindo Aqui entra a pergunta Que eu ia te fazer É Ser jovem Cara E com essa responsabilidade Que temos Eu digo isso Porque Eu passei Cara Eu passei a minha vida Mais pregando Né Porque eu prego Desde os 7 Eu tô com 27 São 20 anos Cara Que eu prego A palavra de Deus Então eu passei Mais a minha vida Pregando Do que fazendo Outra coisa Sim E Hoje Claro Eu tô numa fase De Uma fase Aí Adulta Posso dizer assim Né Tô quase chegando Na casa dos 30 Eu tô com 27 Né Então Eu 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 Pude viver Algumas coisas Na fase Da minha mocidade Da minha adolescência Como ainda vivo Muitos desafios Né Tentações Eu digo que tentações Então nem se fala Que vem Praticamente todos os dias A gente Somos tentados Por alguma coisa E eu Me questionei muito Principalmente Na minha Na minha juventude Na minha adolescência A respeito de algumas privações Eu me privei de muitas coisas Né Eu me sacrifiquei Posso dizer assim De muitas vontades Pô caraca Eu queria fazer isso Aí minha mãe Aí minha mãe diz assim Ah Mas você não é todo mundo Coisas que eu questionava Minha mãe Mas porque eu não posso fazer Aí minha mãe diz Ah Porque você não é todo mundo Hoje eu entendo O que ela queria dizer Porque Eu sou muito grato por isso Porque hoje Eu conheço gente Que eram meus amigos Colegas Tanto de escola Quanto de rua De coisa Que cara Uns Estão mortos Outros Né Com uma vida Completamente É Sem rumo Não construíram Nada na vida Você olha pra pessoa Cara Uns que ainda estão Na casa dos pais E E a pergunta Que eu quero te fazer E eu sei que Muitos jovens Estão Acredito que Acabam se Se identificando Com essa pergunta Que eu vou fazer Como você conseguiu vencer Cara A sua E você é novo Como você tem Vencido Posso botar assim Essa pergunta Os desafios De um De um jovem Porque hoje Cara Você ser um representante De Deus Você ser um cara Com a responsabilidade De pregar o evangelho A palavra de Deus Você é um cara Que está no altar Todos os dias Como é Como é pra você Superar Tudo que um jovem Hoje Principalmente nos dias de hoje Que cara Parece que cada vez mais Os tempos se passam Mais libertino O jovem fica Perfeito E Como você tem vencido Cara Essas tentações As propostas Os desejos A tua A tua natureza Como um homem Renan Eu vou ser muito sincero Com vocês aqui Eu precisei cair Pra aprender com a queda Uau Sendo muito franco Com vocês aqui Eu precisei cair Pra aprender com a queda Assim Eu nasci no berço evangélico Cresci pregando A palavra de Deus E não conheci o mundo Um filho único Minha vida Era escola e igreja Igreja e escola Escola e igreja Igreja e escola Sim E todo jovem Por mais que ele tenha Nascido no berço evangélico Se ele estiver Em um ambiente Em que as pessoas Ao seu redor São jovens Que desfrutam do mundo E sempre deixam Explícito Como o mundo é No fundo Vai existir Uma curiosidade De saber Como são as coisas Do mundo Porque nós somos Seres humanos Jovem Adolescente Criança E assim Eu cresci Sempre perante Deus Sem me distanciar Dos caminhos dele Mas chegou uma fase Da minha vida Que eu tive Algumas quedas E nessas quedas Eu conheci a bebida Eu conheci Algumas festas Eu não falo Que eu cheguei A me afastar Dos caminhos Do Senhor Foi uma fase Que eu não preguei Foi uma fase Que eu de fato Caí E aí eu tive Que me retratar Me recuperar Fiquei Na famosa disciplina Famoso banco A disciplina Na minha igreja Onde meu pai É pastor Junto com a minha mãe Fiquei um período Todo Só me retratando E me recuperando Para de fato Me sentir restaurado Apto Para retomar Pregar Falar Falar de Jesus E é uma época Que eu vou te falar Essa depressão Ela me rondou Essa depressão Me rondou Porque Eu pensei assim Eu estou dando Um desgosto Para a minha família Eu não posso Sair da igreja Porque eu sei Que o meu lugar É aqui Mas eu tive Essas quedas E agora Como é que vai ser Para mim me levantar De novo Será que eu perdi Tudo que eu tinha Construído até aqui Mas um papel Que foi muito fundamental Comigo Foram justamente Os meus pais Que são base Família é a base E assim A minha mãe Uma mulher Arretada Daquela que Não pensava muito Para pegar a chinela Sabe Quando eu era mais novo Mas nesse período Ela usou De uma sabedoria Que eu tenho certeza Que veio do alto Glória a Deus Sabe como ela Me quebrava Ela me pegava Eu chegava em casa Ela estava de joelho Na sala Orando por mim E a minha mãe Era alguém Que por mais que Nessas quedas Eu tentasse Esconder dela Eu revelava Eu chegava em casa E ela via Bom dia filho Como é que foi a noite Eu dizia Foi bem Estava na casa De um amigo Jogando videogame E ela dizia Mas por que eu tive De um sonho Que você estava Num ambiente Assim 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 Aí eu coçava a orelha Falava Jeová Não precisava contar tudo Desse jeito Não E assim E ela sempre dizia Filho Nós estamos aqui Você é ser humano Você é sujeito A falhar É importante reconhecer Essa falha Nós estamos aqui E aí eu reconheci Essa falha E pela graça de Deus Fui restaurado Foi uma fase Que Deus me apertou muito Muito mesmo Muito mesmo Mas hoje Eu Sou até grato Por isso ter acontecido Porque hoje Eu tenho autonomia Pra falar pra um jovem Que se sente preso No mundo Eu posso falar pra ele Isso não vai te prender Porque eu também já caí Como você caiu Perfeito Eu também já falhei Como você falhou E Deus me deu Uma nova oportunidade Se eu conseguir Se eu conseguir Me levantar novamente Você também é capaz De se levantar Então Eu aprendi com a queda Você tá me entendendo? Eu fui alguém assim Que Deus permitiu Que eu pisasse um pouquinho Fora da linha E Deus já me puxou de volta Tem pessoas que são assim Você vê que tem pessoas Que aprontam muito Muito, muito, muito Muito e parece que a conta Não chega pra ele Eu já me questionei Sobre isso É verdade Não, tem gente Que tipo assim Não tem temor Nenhum a Deus Temor nenhum ao altar E você olha e fala assim Aí vai a gente Pisar um pé fora da linha Tá errado Cara, Deus vem Deus trava Deus usa profeta Nessa época O que eu recebi De revelação Dizendo assim Tô vendo um caixão Meu Deus do céu Tá amarrado Deus tá fechando A sua sepultura Ou seja Deus sempre me deixou claro Tô te dando corda Você tá caindo Eu vou te levantar de novo Mas volta pra minha direção Se não voltar Tô te dando experiência Tô te dando maturidade Então hoje eu tenho maturidade Pra lidar com tudo isso Porque Deus justamente Permitiu que eu caísse Pra que eu tivesse a experiência E me levantasse E é o que eu sempre falo No meu Instagram Gente, eu não sou perfeito Eu sou falho Mas eu sei que Se você tiver força de vontade De colocar o seu coração Nas mãos de Deus Deus tem o poder Pra te dar força Pra renunciar ao pecado Não é fácil Não é fácil Pra ninguém Seja pra jovem Seja pra mais velho Não é fácil dizer não Ser humano Mas eu aprendi Dani Que toda renúncia Gera uma recompensa Perfeito Passe o tempo que for Uma hora a recompensa chega E hoje Assim, eu tenho chegado Em alguns lugares Pela graça de Deus Que eu olho e falo assim Eu não sou merecedor De estar aqui Não sou Nós não somos merecedores Da graça de Deus Mas aí eu me lembro Das renúncias Eu me lembro Da minha dedicação Em dar a volta por cima Eu me lembro Do período que eu passei Em disciplina Sendo corrigido E aprendendo Eu me permiti isso Porque tem gente Que erra E não se permite Nem ser corrigido Perfeito Ele se convence Que ele está certo E continua errando E ele insiste no erro Agora eu acho maravilhoso Você reconhecer o seu erro E se dispor a ser tratado Perfeito Porque após isso Pode ter certeza Vem uma fase de crescimento Muito extraordinária Muito extraordinária E é o que eu tenho vivido hoje Para a glória de Deus É mais do que errar É o que você acabou de falar Mais do que errar Porque o errar O ser humano é falho É você reconhecer o erro E se permitir Não errar de novo E se permitir Ser tratado E se permitir Ser tratado Tem muita gente Que precisa ser tratado E não é vergonha Você pedir ajuda É por isso que você Precisa ter uma liderança Não é verdade? Pastores A importância De estar debaixo De uma autoridade espiritual Ser orientado Ser mentoreado Isso é muito importante É por isso que eu falei Desde o começo Tu começou a falar Que a gente se identificava muito Que eu também tive Eu também tive A minha queda Mesmo não me afastando Da igreja E quando eu fiquei Na minha disciplina Por conta de um deslize Além do desgosto ali Pô, de tu Caraca Todo mundo sabia Que você Caraca O cara pecou O cara errou Mas eu vou te falar No meu caso Cara O que mais me doeu Foi a vontade de pregar De eu querer fazer O que Deus me chamou Porque tipo assim Eu sou assim Eu sou igual Eu acho que pra mim No ministério É igual me tirar Eu parar de pregar É igual me tirar Um peixe da água Tipo assim Acaba a razão Da vida dele ali Claro Então eu tive um tempo ali Fiquei um tempo De disciplina Que eu queria pregar Eu tava com vontade Eu vi a necessidade Cara De pregar E tu não poder Por conta Que tu Tu tá ali É o que tu falou Tu tá naquela fase De tratamento E a chama queima E dói Aí é o que tu fala Tu fica meio que depressivo Caraca Tu se culpa E Eu tenho certeza Que você se perguntou Será que vai voltar Como era? Poxa Acho que não vai ser Mais a mesma coisa Não Aí tu Aí bate Aí vem aquele conflito Na tua mente Cara Aí é o que tu falou Ou tu se entrega Ao que Ao que aconteceu Ou você Dá a volta por cima Aí é Aí é onde entra O meu caso Eu decidi Dar a volta por cima Aí hoje Hoje eu Vivo Algumas coisas Que eu tenho vivido hoje Porque lá atrás Eu não me entreguei Eu decidi Eu decidi Dar a volta por cima Então acho que Acredito que todo jovem Tá E engrandece Quem dá a volta por cima É nobre Sem sombra de dúvida Deu a volta por cima Superou Mas cresceu E se tornou maior No que faz Porque se permitiu Passar por isso Lucas Pra gente poder finalizar Nosso podcast Qual conselho Você deixaria Cara Pra nossa juventude Pra juventude Desse tempo Dessa geração Que está aí Tendo de repente Os mesmos Conflitos e desafios Que nós tivemos Há alguns anos atrás É difícil Deixar Um conselho Mas eu deixo alguns Primeiro Não tenha vergonha De pedir ajuda Uau Não tenha vergonha De pedir socorro Muito bom Todos nós precisamos Ser tratados Ser liderados Ser ensinados E nós somos seres humanos Nós precisamos entender isso Reconheça isso Que nós não somos máquinas Perfeito Nós somos seres humanos Sujeitos a errar A cair Então Se estiver entrando Pelo caminho do erro Eu deixo esse conselho Peça ajuda Porque é melhor Você pedir ajuda E ser tratado Do que você acabar Entrando em uma Falsa realidade Uma mentira De que isso é normal Adotar um hábito ruim Para a sua vida Porque eu tenho Convicção E falo por experiência Que isso vai atrasar Muita coisa na sua vida Segundo Tome muito cuidado Com quem você vai andar Escolha bem as pessoas Que você quer ao seu redor Eu carrego muito comigo Aquela frase Que toda mãe fala Diga-me com quem andas Que eu direi quem tu és Eu aprendi que As alianças Que nós fazemos Revela Quem nós somos Aonde nós iremos chegar Então Tenha bons tutores Se inspire em pessoas Que possam te agregar Conhecimento Palavras positivas E além do mais Pessoas que te aproximam De Deus José No dia que foi vendido Ele foi Foi cogitado A morte dele Pelos seus irmãos Eles disseram Vamos matá-lo E diremos Que algum animal Selvagem O devorou Mas foi ele Sair do meio De quem queria A morte dele Que fez ele Sobreviver Para sentar Na cadeira De governador Ou seja Eu deixo esse conselho Não fique no meio De pessoas que querem A sua morte E quando eu falo morte Não falo morte física Porque tem gente Que não te mata fisicamente Mas te mata espiritualmente Tem gente que não te mata Com um tiro Mas te mata com um convite Tem gente que não te mata Com uma facada Mas te mata com um comentário Forte Te mata com uma conversa Te influencia Contamina sua mente Acaba te envenenando Perfeito Então escolha bem as pessoas Que você quer ao seu redor E acima de tudo Tenha um bom relacionamento Com Deus O que é relacionamento com Deus? Oração Leitura da palavra Renúncia Porque isso são Princípios Que te levarão A portas inacessíveis Inimagináveis É esse o conselho Que eu deixo Para a nossa geração Nunca se afaste Do altar Das coisas de Deus Gente Muito bacana E esse foi o nosso Décimo encontro E eu acho que Acredito que a gente Vai precisar de um Não, não falamos Dei metade Não tem dúvida Eu já tinha várias coisas Para perguntar sobre Pregação de casamento Então eu vou ter que voltar Está convidado para voltar Vai ter que voltar Vai ter que ter aí A parte 2 Desse nosso encontro Vai sim Em breve A galera que quer te acompanhar Que de repente Está te assistindo hoje Pelos nossos canais Mas não Não te acompanhava Ainda em redes sociais Deixa para nós Os teus endereços Amém Qual câmera que eu olho Essa aqui Essa daqui Gente Lucas Rafael Oficial Tá bom Seja no Instagram No Facebook Ou no Youtube No TikTok Lucas Rafael Oficial Com PH Rafael O mais bonitão Que apareça E sou eu Sigam lá Que Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Glória a Deus Gente Esse foi mais um episódio Aqui está minha amiga Dani Cunha Não esqueça E não deixe de segui-la Arroba Dani Cunha Eu acompanho o trabalho Cara Que essa mulher tem feito Eu particularmente Suspeito Mas a cada dia Que eu acompanho Mais eu admiro O trabalho que ela tem feito Esses dias aí Ela movimentou milhares De mulheres Cara Que coisa incrível E formando Formando mulheres Fala Dani Um pouco sobre isso aí A gente tem curso De capacitação Porque eu sempre defendo Muito a capacitação Nós temos que dar As ferramentas Para que as pessoas Tenham as oportunidades É aquela história Assim Muito Muito clássica Tem uma pessoa Um crente Se afogando E aí ele vai E pede Pede ajuda Pede a Deus Para que ele salve Deus me salva Aí logo ali Tem um barco Aí ele olha Assim Mas como é que eu vou Como é que eu vou Remar Eu não tenho remo Aí ele tá bom Aí de repente Mas como é que eu vou conseguir Resumo da ópera Ele se afoga Aí quando ele chega No céu Ele fala assim Deus por que você não me ajudou Porque você não resolveu O meu problema Eu te dei o barco Eu te dei a saída Eu te dei o caminho Você que não quis Você achou que eu fosse Sair de lá Pegar minha mão E te levantar Eu tô te dando As ferramentas Te dar barbatanas Isso dá mensagem Dá Foda Dá pregação A mente de pregador É fogo Então gente Isso é importantíssimo Então a gente busca isso É um pouquinho Dos muitos trabalhos Que a Dani tem realizado E você também quiser Acompanhar a gente aí Segue lá no Instagram Arroba Renan Lopes Com Y no final Inclusive tá saindo aí Um novo Instagram Um novo perfil também O nosso perfil 2 Na verdade É o secundário É o perfil secundário Aí depois Vou deixar pra vocês aí também E acompanha Não se esqueça Você que ainda não é inscrito Se inscreva no nosso canal Podcast Amém Sem Limites Isso é muito importante Que você se inscreva Pra que você possa Acompanhar Os conteúdos Que são gerados aqui E você ficar por dentro Dos próximos episódios Também Deixa aí a sua Curtida Seu like Acompanhe também No Instagram Arroba Sem Limites Também você vai Poder acompanhar um pouco mais Das novidades Que tá chegando por aí Gente Que Deus abençoe você Sua casa E a sua família E não se esqueça O céu é o limite Deus abençoe Obrigada Fica com Deus E vamos nos ver Muito mais E essa vigília hoje Que ele tá falando Vai tremer Como treme todos E acompanha aí Tchau